Oi, amada! Nesse vídeo eu vim te mostrar como eu deixo as minhas unhas grandes naturalmente. Esse aqui é o tamanho natural da minha unha e eu tinha muitas dificuldades para fazer a minha unha crescer e eu arrumei um jeitinho para deixá-la bem grande, que é fazendo o banho de gel com gel base. É como se fosse uma blindagem, mas é um pouco mais forte, porque eu deixo uma camada maior e eu não sou maricure, sou nada disso, eu faço sozinha, porque eu quis fazer sozinha, porque eu não quero depender de manicure e também porque sai mais barato. Então eu vim te mostrar a forma que eu faço e fica aqui comigo. E antes de começar já o meu tutorial, eu quero te pedir o teu like e te pedir a tua inscrição para que a gente faça esse canal crescer juntas e que eu traga várias dicas maravilhosas que te ajudam a ficar linda e também conseguir os teus objetivos de beleza independente da tua situação financeira. Então venha comigo, amiga! E essas eram as minhas unhas gritando por uma manutenção. Depois de umas duas semanas sem fazer, eu começo passando o removedor de esmaltes, porque não pode ser acetona. A acetona, ela derrete o gel. E a gente não quer que o nosso gel derreta, né? Eu tive que passar umas três vezes para sair o máximo possível. E eu venho com essa lixa, que é 80 barra 100 o número dela e venho acertando todos os cantinhos das minhas unhas e ajustando o formato, porque depois que ela cresce, ela vai perdendo todo o formato, né? Ela perde a pontinha, ela vai perdendo os cantinhos ali, então eu venho ajustando tudinho. Tchau! 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 Em seguida, eu já usei essa broquinha para eu lixar as minhas cutículas, que, claro, tu pode fazer com aquele alicate normal, não faz diferença nenhuma. Só que eu prefiro essa lixinha primeiro, porque eu sempre picoto a minha mão usando o alicate e, segundo, que ela ajuda também a tirar aquele esmalte que fica bem nos cantinhos, que, com certeza, tu vai conseguir tirar com o alicate se tu tiver mais habilidades do que eu. Agora eu troco a minha broquinha para eu conseguir lixar todo o meu antigo top coat da antiga esmaltação, né, de cima da unha, para eu conseguir mexer no meu gel, que ele fica protegido por esse top coat que não sai com o removedor de esmaltes. E essa etapa tu também consegue fazer com a lixa, não com aquela lixa amarelinha ou a pretinha normal que a gente conhece, tem que ser aquelas lixinhas mais grossas, que nem eu mostrei ali, que é 80 barra 100, ou a 100 barra 20, melhor ainda a 100 barra 20. Então, tu não precisa ter a broca, tá, amiga? Tu consegue fazer sem a broquinha, nem te preocupa com isso. Eu tiro a poeirinha de todas as minhas unhas e elas ficam assim, ó, bem retinhas, bem naturais. Pode ver tudo bem niveladinho, ó, embaixo, em cima. Agora eu venho aplicando o primer ácido, que ele vai ajudar a aderir o gel na minha unha, principalmente na parte da unha que já cresceu e que não tem o gel. E ele também faz com que as bactérias e fungos morram. Se tu não tinha nada na tua unha, tua unha natural, tu considera a partir desta parte do vídeo e vai seguindo esse tutorial. Agora eu pego uma bolinha de gel e eu aplico uns 3 centímetros da minha cutícula e vou espalhando pra unha inteira. Caso isso não seja uma manutenção, seja a primeira vez que tu esteja aplicando, tu pega mais gel porque toda unha tem que ficar em volta com gel. Então, a gente concentra mais ali onde eu tô passando agora e na ponta é menos, tá? E quanto mais certinho a gente deixar essa unha nivelada agora, menos trabalho a gente vai ter depois com a lixa. Agora eu passo palitinho na cutícula porque esse gel não pode de forma alguma encostar na minha cutícula porque senão pode descolar e eu deixo agora apenas alguns segundinhos na cabine e eu viro a cabine pra que o gel ele não se esparrame pras cutículas, ele se concentre mais no centro da minha unha e isso dá muito certo. E também vou mostrar o processo da segunda unha porque eu quero que essa parte fique bem fixada na cabeça de vocês de como se aplica o gel e é muito fácil, se eu conseguir todo mundo consegue. E outra coisa, esse potinho que eu tô usando é do meu antigo gel, que não é do gel base. O gel que eu usei é o gel base da Volia e ele é perfeito. Eu comprei apenas o refil, por isso que eu coloquei dentro desse pote. E eu não recomendo o que veio nesse potinho aí, por isso que eu não vou nem falar a marca dele porque ele não era muito bom. O gel da Volia nunca descolou da minha unha, gente, nunca. E olha que eu já tive problema de até dar fungo nas minhas unhas com manicures profissionais, entendeu? Por causa de descolamentos. Quando eu colocava unha por unha ali, aplicava o gel, eu colocava na cabine virada pra baixo, eu deixava 10 segundos. Agora que eu já apliquei em todas as unhas, eu deixo mais 3 minutos com todas as unhas ali dentro da cabine. pra o gel ficar bem curado. E agora eu tô mostrando pra vocês por todos os ângulos das minhas unhas, pra vocês verem como elas estão bem niveladinhas e qualquer imperfeição que eu encontrar, eu vou arrumar agora. O gel, ele deixa como se fosse uma camada por cima da unha, bem grudentinha. Então, antes da gente fazer os reparos, eu preciso usar aquele algodão ali, diferente do outro de tufinho, tá? Tem que ser esse algodão que parece um tecido, porque senão ele vai grudar em toda a unha e vai virar uma coisa terrível. Então, tem que ser outro tipo de algodão nessa parte. E agora eu faço os meus reparos que não foram muitos, porque eu cuidei na hora de aplicar o gel. Agora, eu já venho com o meu top coat, que é o último passo antes da esmaltação. Ele vai proteger o meu gel. Ele é muito simples, gente, é igual aplicar a base na unha, o extra brilho, é a mesma coisa. E daí eu deixo ele na cabine. Eu aplico em todas as unhas antes de botar ele na cabine, viu? Eu deixo ele na cabine por também uns 2, 3 minutos e tá maravilhoso. E por último, eu faço a minha esmaltação comum com esmalte comum. A cor do esmalte é o caramelo da Avon. E é um dos meus favoritos. E é assim que ficou com duas camadas. Vou mostrar pra vocês também as unhas em todos os ângulos, pra vocês verem quanto ficou natural. E essa camada fortalece a minha unha natural. Obrigada por ter assistido mais um vídeo até aqui. E eu te peço, fica aqui comigo. Deixa o teu like, te inscreve se tu ainda não deixou e te inscreveu. E não se esquece, amiga. Tu é muito amada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.